Esse é um vídeo muito legal porque ele é quase como se fosse uma retrospectiva do ano, né? A gente selecionou aqui as melhores decorações do ano, o que veio pra ficar mesmo, que deu uma mudada no mercado e que, eu acho que talvez tenha revolucionado ou tenha mudado talvez a nossa forma de morar, né? A forma que a gente decora a nossa casa. Oi gente, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou a Pamela Minella e aqui no canal a gente fala sobre o universo da decoração com dicas e inspirações pra você. E eu quero começar falando que a própria pandemia refletiu na forma que a gente decora a casa, a forma que a gente torna aquele espaço mais funcional mesmo. Quando a gente pensava um tempo atrás em hall, né, em entrada de casas, a gente tinha muito um aparador, uma área pra decorar, a gente ainda vai continuar vendo essa linha da decoração, mas eu noto que nesse último ano veio com muita força aquela outra linha da decoração seguindo mais, por exemplo, um banco na entrada, uma área pra você deixar seus calçados, talvez casaco, talvez você possa sim ter uma bancada pra deixar, máscara, álcool gel, todas essas coisas também ali próximo da sua entrada. O que eu quero dizer é que realmente esse espaço se tornou algo fundamental na casa, que antes a gente não dava tanta bola, hoje se tornou um espaço sim que é interessante a gente ter essa área pra deixar calçado, sabe, deixar realmente como um espaço funcional que a família de fato precisa ter pra conseguir organizar, né, e até ter uma casa mais higiênica, né, você conseguir fazer a limpeza, então deixa a parte de calçado, fica na entrada, não vai entrar na casa. E a gente viu mil e umas formas de decorar com isso, com gancho na parede, pra casacos, ou até mesmo com prateleiras, com banco, com um móvel próprio pra isso, com banco embaixo, área de calçados, tem mil e uma opções. E eu acho que a gente tá preparado pra dizer que o cinza, assim, foi deixado um pouquinho de lado, e esse ano os tons terrosos, assim, tomaram conta. Tons como bege, ó quem veio, dá oi. Ai, dá oi, amiga. Dá oi pra eles. Sim, faz tempo que tu não aparece no canal. Sim. Sim, pessoal. Tá agitando. Eu até me perdi, o que eu tava falando, meu Deus? Tá, dos tons terrosos, que a gente viu muito mais nesse ano, e até pro próximo ano isso ainda vem um pouco, tá, gente? Principalmente em mármore, a gente vê o travertino, que ainda vem desses resquícios dos tons quentes, né? E o cinza, não é que o cinza, ele não vai ser mais usado, ou enfim, a gente deixou ele totalmente de lado. A gente até vê combinações bem legais com cinza e tons de bege e tal, que eu quero dizer que um tempo atrás a gente nem imaginava que tons bege iam conquistar o nosso coração, assim, né? E de fato, sim, a gente vê a maioria das decorações marias dos ambientes vindo nesses tons mais quentes. Se você tá gostando dessas dicas, já aproveita e curte o vídeo, que eu posso trazer mais vídeos nesse mesmo estilo. A gente viu muitos lançamentos de revestimentos, padronagens coloridas pra área, por exemplo, você colocar na parede ali onde você tem a pia. Então, algumas padronagens mais divertidas, sabe? Pros revestimentos que ficam ali. Até mesmo vindo pro piso, cores diferentonas também, fazendo combinações e links com cor de armário. Então, a gente viu muito mais alegria na parte ali da cozinha. E é claro que aqui vai muito de perfil, de cada pessoa, se combina, se não combina com você. Se você quer uma decoração mais divertida, com um toquinho de cor ou não. Se você quer seguir pra aquela linha clássica e atemporal e tudo bem. Acho que o interessante é que a gente consiga trazer na decoração algo que reflita o que a gente gosta, o que combina com a gente. Mas nesse último ano a gente viu muito a cozinha com um pouquinho mais... Meu Deus do céu, essa gata tá muito louca. Mas a gente viu essa decoração mais divertida, com realmente toque de cor, padronagem de diferentonas, de revestimentos. E a iluminação também se transformou nesse meio tempo. O que antes, uma época atrás, era desejo a gente ter rebaixo de gesso, com spots, enfim, né? Uma iluminação elaborada dessa forma. Agora, isso não é pré-requisito, a gente quer valorizar muito mais o pé direito no ambiente, pra não ter aquela sensação de ambiente pequeno, sabe? Quando a gente faz esse rebaixo do gesso, acaba diminuindo a altura do piso até o teto. Quando a gente mantém sem rebaixo de gesso e trabalha com uma iluminação, talvez uma iluminação com trilhos, que fica super legal, a gente consegue ter essa sensação de ambiente maior, mais arejado, sabe, gente? E os trilhos realmente foram super protagonistas. A gente via o no preto, agora tem o no branco também. O no branco, ele quase some no teto. E é muito legal, porque a gente consegue ter mais pontos de luz, por causa do trilho, né? Dispor, melhor vira uma lâmpada um pouco mais pra cá, outra mais pra lá. E o legal é que esse trilho, ele transitou por todos os espaços da casa. A gente vê em quartos, a gente vê em corredor, em sala de estar, cozinhas. Então, não tem regra, sabe? A gente consegue sim inserir aqui e ali, e ele traz uma cara de um ambiente mais contemporâneo, talvez um pouquinho industrial, dependendo da sua decoração. Mas se você quer manter uma coisa um pouquinho mais neutra, não linkar tanto com o estilo industrial, você pode colocar esse trilho no branco, que ele quase desaparece ali no teto. Ah, e já aproveita e vai me contando aqui embaixo qual dessas tendências, esses móveis que a gente usou muito em 2021. Comenta aqui o que você gosta, o que você não gostou tanto assim, que eu vou adorar saber. Eu vou ficar de olho nos comentários. Outra coisa muito legal que veio, talvez até não só de 2021, mas de antes também, foi brincar um pouquinho com as mesas de cabeceira. Então, esses itens, eles não precisam, por exemplo, seguir o mesmo padrão dos móveis que você já tenha no quarto. Digamos, por exemplo, que você fez com móveis planejados o seu guarda-roupa, e aí, de repente, te ofereceram pra fazer as mesinhas de cabeceira, as duas iguais, seguindo a mesma cor do guarda-roupa. Isso, uma época, era quase como se fosse uma regra. Ou até mesmo você comprar um móvel solto que fosse esse conjuntinho. E hoje em dia, não, né? Nesse último ano, a gente viu muitas combinações diferentonas pra mesa de cabeceira. Então, não necessariamente seguindo a mesma cor que você tem no armário. E outra coisa, não necessariamente essas duas mesas de cabeceira têm que ser iguais. Então, elas podem sim, de repente, um do lado tem gaveta, do outro é como se fosse uma mesinha lateral de sofá, sabe? Que veio lá pro quarto, que traz essa quebra, fica diferente, assim. Então, a gente viu isso, caiu um pouco aquela coisa de tudo padrãozinho, tudo igualzinho. Não, agora a gente tem essa brincadeira da coisa diferente e tal, e fica super lindo, tem um modelo mais lindo que o outro. E o que antes, um escritório, um espaço, era um espaço pra você ir de vez em quando trabalhar. Claro que depende da sua profissão, né? Hoje em dia, se tornou quase um pré-requisito você ter uma área bem elaborada de home office pra fazer, pra trabalhar, né? Então, a gente passou a pensar, a gente começou a pensar muito mais nesse espaço, deixar ele mais funcional. Então, com uma cadeira apropriada, que fosse confortável, ergonômica, até mesmo uma área de bancada útil, de trabalho, que você consiga ter um bom aproveitamento do espaço. Talvez decorar essa parede também, deixar um pouquinho, enfim, mais bonita mesmo, porque pode ser um espaço que você passa muitas horas ali, e que quer ter essa área bem decoradinha. Claro que vai depender de profissão, de, enfim, de pessoa pra pessoa, mas a gente viu nesse último ano, e até mesmo um pouco do ano anterior, uma busca, né? Por decorar esse espaço de home office, e que antes, muitas vezes, era uma coisa de improviso, numa mesa da sala e tal. Hoje não, hoje precisa quase como se fosse um ambiente pra isso. Claro que depende da metragem da casa, em alguns casos, esse home office, ele é integrado com o quarto, ou até mesmo na parte da sala de estar. A dica aqui é sempre deixar o mais segmentado possível, sabe? o mais separadinho possível, pra sua cabeça conseguir desligar de home office, pra curtir a casa, sabe? Então, em alguns casos, dá pra fazer uma divisão, como se fosse com a própria cor, com a tintura, enfim, tem mil e uma possibilidades. Se vocês querem ver dicas extras, e também saber um pouquinho mais como é que tá a decoração aqui na minha casa, já aproveita e me acompanha lá no Instagram, é arroba Pamela Underline Minela. Sempre tem conteúdo extra por lá. E quando a gente fala de sofá, vocês sabem que eu adoro o sofá fixo, eu acho que ele não rouba tanto espaço aí na casa, principalmente em ambientes menores, ele é ótimo, mas esse último ano mostrou que a gente tem quase como se fosse um híbrido, né? Uma misturinha entre um sofá fixo e um sofá retrato. Então, a gente começou a ver em vários modelos de sofá retrato, aquela estética do fixo. Então, com bracinhos estreitos, talvez não tão profundo. Então, a gente começou a ter modelos assim e opções em mais lojas, mais acessíveis de fato. E é algo muito legal, porque um tempo atrás o sofá ele tinha que ter aquele, o sofá retrato tinha que ter aquele braço de 20, 30 centímetros, mas aquela caixa atrás que também roubava muito da circulação. E agora nem tanto, né? A gente consegue ter modelos mais compactos, mas ainda assim retrato e super confortáveis, que eu sei que a maioria das pessoas adora modelos de sofás assim. E os tapetes acompanharam essa busca pela praticidade, né? Coisas mais fáceis de limpar mesmo. Então, o pelo, ele não tá vindo tão alto, né? A altura da trama é mais baixinha, que facilita na hora da limpeza. Tecido sintético, sintéticos com maior qualidade, de fato. A gente tem diversas opções aí no mercado. Eu já contei pra vocês quais são as minhas lojas preferidas de tapetes. Inclusive, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês. Também pra ter um ambiente aconchegante, o tapete, ele é muito importante, né? A gente tá, muitas vezes, tá em casa, em função de pandemia e tal, que é esse aconchego em casa. E o tapete, assim, você pode sentar ali. Enfim, é uma área super aconchegante. E esses com o pelinho baixo, assim, você também tem aconchego. Não é porque é o pelo alto que ele é mais aconchegante. Não mesmo. A gente tem um super conforto naquele modelo mais baixinho, mais prático de limpar também. E se você gostou desse vídeo, já compartilha com seus amigos, com a sua família. E já comenta aqui embaixo qual desses itens da decoração você aderiu aí na sua casa, que você tem, que você gosta, ou que você também não gostou tanto assim, não vai usar na sua casa. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Um beijo e tchau.